O governo de São Paulo, através da Secretaria da Educação, decidiu não aderir ao material didático e pedagógico Programa Nacional de Livros Didáticos do Ministério da Educação para os Alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio da Rede Estadual a partir de 2024. No lugar, será usado material próprio e digital. A informação foi confirmada nesta terça-feira ao G1. No programa do MEC, as redes municipais e estaduais escolhem os livros que estão no catálogo e recebem os materiais gratuitamente do governo federal. A Associação Brasileira de Livros e Conteúdos Educacionais disse que é a primeira vez que o Estado de São Paulo fica fora do PNLD e pediu esclarecimentos para a Secretaria de Educação. De acordo com a pasta, a decisão se deu porque a rede estadual possui material didático próprio alinhado ao currículo do Estado e usado nas 5,3 mil escolas, mantendo a coerência pedagógica. Para os anos iniciais, haverá material digital com suporte físico. Já nos anos finais, entre 6 e 9, ou melhor, 6 e 9 ano do Ensino Fundamental, o Ensino Médio será material 100% digital. Dentro da rede, a gente tem um conjunto de livros didáticos e que a gente está fazendo, uniformizando todos esses livros e o material digital. O que estamos buscando é uma uniformização e coerência pedagógica em todas as escolas do Estado, diz o Secretário Executivo da Educação, o Vinícius Neiva.